10 piores hábitos para o fígado, os hábitos que prejudicam a saúde do seu fígado. Por que é importante você conhecê-los? Porque dessa maneira você consegue evitar, você consegue parar de fazer as coisas que são ruins. Então é importante você prestar atenção nesses 10 pontos que eu vou citar aqui. Eu sou especialista no metabolismo e também em hormônios, eu sou endoclogista e metabologista. Vou explicar um pouco sobre a saúde do fígado e também do metabolismo. E a alteração mais frequente que pode causar sérios problemas para o fígado, inclusive levando à inflamação, fibrose, a cicatriz no fígado, também cirrose quando o fígado não consegue funcionar direito, é a gordura no fígado ou a estiatose hepática. Então com esses 10 hábitos você vai conseguir ter uma chance muito maior de evitar ou então de melhorar esse problema. Vamos começar com os 10 hábitos em ordem decrescente. O primeiro hábito que prejudica o fígado, o número 10, é acreditar em suplementos ou então em substâncias para limpeza do fígado ou detox do fígado. Se você escutar isso, saiba que não existe nenhum tipo de detox ou alguma coisa milagrosa para o fígado, tá bom? Então não caia nessa armadilha de achar que se você tomar um suplemento com alguma coisa ali vai melhorar o seu fígado. Pelo contrário, tem vários suplementos que causam inflamação no fígado, que causam hepatite. Um exemplo que está se tornando cada vez mais frequente são as cápsulas de chá verde. Você não deve tomar, ingerir cápsulas de chá verde porque já teve essa associação comprovada de ingestão de cápsulas de chá verde com hepatite, com inflamação no fígado, inclusive com hepatite fulminante, que a pessoa tem que ir para transplante de fígado. Então esses suplementos, cápsulas, primeiro conversa com o nutricionista, conversa com o médico. Ah, mas eu não tenho acesso ao endocrinogista ou ao hepatologista, que é o médico especialista, no fígado. Pode ser o clínico geral. Esses suplementos, esse conhecimento, o médico formado, ele pode te auxiliar. Então não precisa necessariamente ser um especialista na parte do metabolismo ou então do fígado. Combinado? Então não acredita nessas coisas. Não existe um shot, shot para o fígado. Eu tenho escutado muito isso. Tem pessoas que pagam consulta para saber, ah, eu quero saber o segredo do fígado. Bom, não existe isso, pessoal. Tá bom? Não precisa gastar o teu dinheiro com coisas aí milagrosas, porque não tem nenhum segredo. Se você fizer esses passos que eu vou falar aqui, já vai ser o suficiente para você ter todos os elementos para uma boa saúde do fígado. Dica número nove, ou o nono passo, como algumas pessoas gostam de falar. Evite alimentos ultraprocessados. Mas quais são esses alimentos ultraprocessados e por que eles fazem mal? Biscoitos, aquelas barrinhas de cereais que você, até esse momento, você pensava que era saudável ou você já sabia. Então, barrinhas de cereais não são saudáveis para o fígado, porque são alimentos ultraprocessados. Sorvetes, hambúrguer congelado, pizza congelada. Você compra em uma caixinha no supermercado. Não é aquele hambúrguer que você faz em casa e coloca na geladeira ou então congela. Não é isso aí. Tá bom? É aqueles hambúrgueres que vêm numa caixinha que você compra no mercado. Lasanha de caixinha. Alimentos que têm várias fases de processamento. Por isso são chamados de ultraprocessados. Porque eles têm um alto teor de sódio, como o próprio macarrão instantâneo, que também é outro exemplo de alimento ultraprocessado. molhos condimentados. E também, eles têm, além do alto teor de sódio, têm gorduras saturadas, têm carboidratos simples, açúcares. Então, evite esse tipo de alimento. O consumo de alimentos ultraprocessados já foi relacionado com o aumento de doenças no fígado, como a gordura no fígado, com todas as consequências que eu expliquei. Além de várias outras condições. Se você ingerir um excesso de sódio, por exemplo, vai aumentar o risco da pressão alta, ou então piorar uma pressão alta já existente. Vale a pena controlar a ingestão de sódio. Mas o que seria um excesso de sódio? Aproveitando para dar essa dica extra para você. Até 2 gramas de sódio por dia. Qual é o consumo médio nos Estados Unidos, em Portugal ou no Brasil? Mais do que 4 gramas de sódio. Então, mais do que o dobro do recomendado. Tem que olhar para essa questão do sódio. Se você se habituar a aprender e olhar os rótulos dos alimentos, você vai ver ali, está discriminado quanto de sódio que tem. Não esqueça disso, é uma dica muito importante. Dica número 8. Evite refrigerante e bebidas adoçadas, como suco de caixinha. Principalmente, se tiver xarope de milho ou xarope de frutose. Aí sim vai prejudicar e muito o seu fígado. Ah, mas e se eu tomar um copo de refrigerante? Vai fazer mal para o fígado? Bom, se for só uma vez, não vai ser isso que vai causar uma doença no fígado. O que eu estou falando nesse vídeo aqui, você precisa entender, são hábitos repetidos. Aí sim, você vai ter uma chance muito maior de ter uma doença no fígado. Não é porque você, ah, uma vez eu tomei um copo de refrigerante e não tenho gordura no fígado. Não é isso que eu estou falando, né? A repetição é você ter o hábito de tomar refrigerante, de tomar suco de caixinha, de tomar uma bebida adoçada, de tomar um achocolatado. Aí sim, vai prejudicar o seu fígado. Então, evite esse tipo de bebida. Ah, mas e se for o refrigerante zero? Ele prejudica o fígado? Bom, aí é uma questão bem polêmica, mas eu já vou cravar aqui para vocês que o refrigerante zero, ele é melhor do que o refrigerante normal, por causa da questão das calorias e do açúcar simples. Tá bom? Agora, é saudável você tomar refrigerante zero? Não estou falando isso. Até porque tem várias substâncias, né? Corantes, conservantes, né? O próprio caramelo 4 e várias dessas bebidas que tem aí uma questão polêmica sobre isso. Não vou entrar especificamente na questão dos refrigerantes zero, porque não é o mérito do vídeo. Se você quiser, deixa nos comentários que eu faço um vídeo especificamente sobre adoçantes e refrigerantes zero. O sétimo hábito que prejudica o seu metabolismo e o seu fígado é sobre o sono. Se você dormir menos de 6 horas por noite, ou então por dia, você vai ter o aumento de várias doenças metabólicas, como a própria obesidade, que é um fator de risco para a doença no fígado. Quem inverte, quem dorme durante o dia e fica acordado durante a noite também é um fator de risco. Outro ponto discutido, mas se você estiver dormindo menos do que 6 horas, você também tem que corrigir isso. Combinado? Outras questões sobre o sono, como quem ronca muito e tem a chamada apneia obstrutiva do sono, a interrupção do oxigênio, do fluxo de oxigênio durante a noite, isso também é um fator de risco. Então tem que ter uma atenção especial para a questão do sono. Questione alguma pessoa que está na sua casa, se você está roncando muito, ou então se você tem a impressão de acordar engasgado, sem ar. Na verdade não é só a impressão, você realmente fica sem ar. Isso causa vários problemas metabólicos, como aumento do açúcar no sangue, aumento da pressão, inclusive é uma causa de aumento da pressão. Porque isso aí vai prejudicar o seu metabolismo e vai favorecer o aparecimento de várias doenças, como é o caso da gordura no fígado. Então preste atenção no seu sono. Número 6. Cuidado com alimentos, com farinha branca, com o trigo. Porque quando você come um bolo, ou então uma massa, ou um pão, o seu corpo vai fazer a digestão desse pão, desse bolo, por exemplo, e como é um carboidrato que vai se transformar em açúcar, o excesso vai ser acumulado no fígado como forma de triglicerídeos, por exemplo. Vai aumentar o seu açúcar no sangue. Então tem que cuidar e evitar esses alimentos. Isso significa que você está totalmente proibido de comer uma fatinha de bolo, ou então de comer um pouco de massa? Não. Vale a mesma coisa que eu expliquei no outro item. O hábito de você comer pão todo dia, no café da manhã, por exemplo, é um dos fatores de risco para você ter gordura no fígado, o excesso de alimentos com farinha branca. Número cinco, sedentarismo. Se você fizer menos do que 150 minutos por semana de exercício físico, você também vai estar no grupo de risco para algumas doenças metabólicas, como a gordura no fígado. Então o que você deve fazer? Pelo menos 150 minutos dividido em três ou mais vezes. Então, 50 minutos três vezes na semana ou 30 minutos cinco vezes na semana da atividade física que você preferir. Pode ser corrida na rua, pode, pode ser na esteira, pode ser caminhada, pode, excelente, se você tiver algum problema, não conseguir correr, não conseguir fazer um exercício mais intenso, ou então se você preferir, se for do seu gosto, também pode ser caminhada. É um excelente exercício se você quiser ter uma saúde metabólica. Também a saúde do fígado, diminuindo o risco de gordura no fígado. Pode ser academia, pode ser natação, pode, pode ser o exercício da sua escolha. É, você tem que escolher um exercício que você gostar, que for bom para vocês. Não é muito difícil de manter um hábito que você não gosta, aí sim vai ser um sacrifício, vai ser muito difícil de manter no longo prazo o exercício físico que é tão bom para a saúde. Ah, mas eu ouvi falar, teve um outro médico que falou, ou o meu cardiologista disse que se eu fizer 250 minutos eu poderia ter um benefício ainda maior. Tem alguns estudos que falam isso, tem também essa questão de 250 minutos ou mais. Mas, se você fizer 150, pelo menos, eu já vou ficar satisfeito, tá bom? Se puder fazer um pouco mais, também tem um benefício adicional para a sua saúde. Número 4, e antes do número 4, eu vou fazer a meta de likes. Vocês sempre pedem, vocês tentam acertar e dessa vez eu vou pegar vocês 16.500 likes. É a nossa meta hoje. Combinado? Ninguém acertou, né? Duvido. Então, já ajuda e deixa o seu curtir porque dessa maneira o sistema entende que o vídeo é relevante e acaba distribuindo e mais pessoas têm acesso a esse vídeo. Também, se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito e se já for, lembre-se de ativar o sininho de notificações. Clique em cima do sininho e marca todas as opções. Assim, sempre que eu postar, o YouTube vai te enviar uma notificação. E o número 4 é sobre o álcool. Será que você tem que evitar totalmente o álcool? ou se você tiver algum problema no fígado ou estiver tratando da gordura no fígado ou algum outro problema, aí sim, é zero álcool. Se você não tiver nenhum problema no fígado, os estudos sugerem que até uma dose por dia não seria prejudicial a ingestão de álcool. Ah, mas se eu ingerir três, quatro doses, bom, aí sim, estou falando de até uma dose por dia. Bom, não é a minha opinião, até porque eu não sou fã do álcool, eu sempre sugiro para os pacientes o zero álcool, mas se você fizer muita questão de tomar até uma dose por dia e não tiver nenhum problema no fígado, os estudos não mostram esse problema. Estou falando aqui a parte da ciência, tá bom? Até tem uma questão de algumas bebidas como vinho, de até uma taça por dia, na saúde cardiovascular. tem até esse ponto que eu não posso deixar de falar também. Número três, controle de outras doenças e alterações como pressão alta, diabetes, hipotireoidismo. O hipotireoidismo sem tratamento ou então sem diagnóstico também aumenta a frequência de gordura no fígado. Olha só que importante. Então, se você tem gordura no fígado, você tem que saber, você tem que fazer os exames de rotina para avaliação da tireoide porque é uma das coisas que aumentam a chance de problemas no fígado como gordura no fígado. Número dois, evite gorduras saturadas gorduras como banha de porco, óleo de coco, bacon, queijos, principalmente os queijos amarelos, carnes gordas, carne vermelha com gordura. Ah, mas eu sou contra carne vermelha? Não. Aqui, de novo, aquela questão do hábito. Ah, mas eu sou contra banha de porco? Sim, aí sim tem opções melhores. Tá bom? Óleo de coco também tem muita gordura saturada e isso não é benéfico para o seu corpo. Por que eu estou frisando isso? Porque tem algumas pessoas que acham realmente, isso foi amplamente difundido aqui na internet, que a banha de porco é saudável. Gente, não é. E se você cozinhar na banha de porco, você vai ter uma chance aumentada de ter um excesso de gorduras saturadas e ter alterações no colesterol, por exemplo, e até mesmo a própria gordura no fígado. Ah, qual é a opção? Então, por exemplo, azeite de oliva extra virgem é uma opção melhor do que a banha de porco. Se você também tiver uma frigideira antiaderente, você não precisa colocar um óleo ou banha na comida. Vale a pena você verificar essa questão aí, porque até a comida fica mais gostosa, pelo menos na minha opinião, que eu não gosto de comer com excesso de gordura. É porque já vai ter a gordura do alimento, muitas vezes, dependendo do alimento que você for ingerir. Outro hábito que prejudica a saúde do seu fígado, principalmente se você tiver gordura no fígado, é uma dieta restritiva. Aquela dieta que você acaba se privando de várias coisas que você gosta, ou então, ah, só vou tomar um tipo de chá, ou só vou comer esse tipo de alimento, acaba fazendo uma redução muito brusca no peso. Você tem, além da taxa de reganho, você não consegue manter esse tipo de dieta é muito grande, mas reduções bruscas no peso podem piorar casos de estetose hepática de gordura no fígado, inclusive, aumentando o risco de necrose, a morte das células do fígado. Então, isso é muito sério que eu estou falando aqui. Você não deve fazer nenhum tipo de dieta restritiva e também não pode perder peso de maneira rápida se você tiver gordura no fígado. Vários e vários casos, já atendi de pessoas que falam assim, a dieta não adianta para mim porque piora a minha gordura no fígado. É porque você faz uma dieta muito restritiva e acaba perdendo peso de maneira rápida. Mas o que é uma perda de peso de maneira rápida? A sociedade americana de diabetes estabelece uma redução no peso segura e gradual de meio até um quilo por semana. Mais do que um quilo por semana pode ser uma perda de peso muito rápida e pode prejudicar o seu fígado. Então essas reduções de 10 quilos 12 quilos em um mês você tem que ter muito cuidado com isso que prejudica a saúde do seu fígado. E o número 1 é a obesidade. O controle do peso é eficaz para evitar e também para controlar vários tipos de alterações como a gordura no fígado. Teve um estudo que viu que reduções de 5%, olha só, 5% no peso podem melhorar vários casos de gordura no fígado. Se for 10% do peso então tem mais evidências científicas que provam isso que eu estou falando. Ah, e se eu já for magro? Bom, daí controle do peso você já vai estar fazendo isso. Então esse aqui é para quem está com obesidade. Combinado? De 0 a 10 que nota você dá para esse vídeo? Se for 10 eu faço mais vídeos como esse. Também escreve nos comentários de qual cidade você está falando, qual parte do mundo que você pertence. Eu falo de Porto Alegre. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei 10 alimentos com potencial anti-inflamatório. Vocês já viram que não tem segredo. Mas tem alimentos que são saudáveis que podem ajudar o seu metabolismo, podem ajudar o seu corpo. Nesse vídeo aqui eu falo sobre isso. Um abraço, até a próxima.